Como a associação conseguiu sair vitoriosa nesta negociação? O doutor Felipe conhecia o mercado e conseguiu, junto a várias operadoras, propostas de migração do nosso sistema de saúde. Esse foi um argumento suficiente para que a Amil Links estabelecesse ou nos oferendasse para que a gente mantivesse o contrato com eles, esse reajuste zero. Quais fatores foram levados em conta para a decisão? O nosso índice de sinistralidade é baixo, nós temos um índice zero de inadimplência. Então, o nosso contrato é um contrato muito interessante para o mercado. Então, as operadoras têm interesse em não só cooptar, mas sim manter o contrato que já existe. Então, essa foi a razão pela qual a operadora permite o reajuste zero. Como ficará o plano de saúde para o associado? Nós fizemos um aditamento ao contrato que é muito claro. Foi publicado no site da PMP que estabelece o seguinte. Nosso índice de sinistralidade será calculado em 12 meses, os 12 meses anteriores à nova incidência contratual. A nova incidência contratual vai ser em janeiro de 2015. Portanto, o nosso índice de sinistralidade será considerado durante 2014. Isso está expresso no aditamento contratual, que está publicado no site da PMP. Música Obrigado.